Música Fala Ninja, beleza? Bem-vindo a DVPL para Legos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o review do módulo 2, ferramentas de apoio. Ninja, você quer ser um bom desenvolvedor, ou não só o bom, mas o melhor desenvolvedor da sua vida? Então você tem que se programar, você tem que gerir seu tempo, você tem que cuidar das coisas. Por isso que esse segundo módulo aqui, ferramentas de apoio, que vai ser um mapa mental, uma ferramenta de gestão de projetos, o Trello, e as ferramentas Proteus e TDS, ok? Então dentro desse módulo aqui, a gente vai aprender um pouco sobre mapa mental. O que é mapa mental? É essa ferramenta que você usa para você desenhar o seu projeto, ok? É isso mesmo, você vai desenhar seu projeto, não é que você vai ser apenas um programador, não. Eu quero que você aprenda desde o zero, desde o início, a fazer seu mapa mental, a gerir seu projeto, ter suas ferramentas, porque isso vai ser muito importante para você, mas muito importante mesmo. Então a gente tem que tratar as coisas antes de acontecer, essas são as ferramentas, ok? Então, vou passar aqui um pedacinho desse mapa mental. TDS, e assim sucessivamente. Vai vir montando o nosso projeto, o que é o nosso projeto. Aí cada aula depois eu posso ter também, desenhando o nosso projeto no mapa mental, criando o nosso projeto dentro do TDS, nosso primeiro projeto, passo a passo para configurar o Proteus, e assim sucessivamente. E aqui tem a ferramenta, se eu quiser aumentar aqui a qualidade do vídeo, para vocês verem melhor, estender todos, eu vou encolher todos. Então, se eu fosse fazer uma apresentação, eu iria fazer uma apresentação desta forma. Então, aqui a gente tem, está vendo? Introdução à linguagem do EVPL, ferramentas de apoio, é esse módulo que a gente está vendo agora, montando o nosso projeto. instalação do Proteus, configurador de servidor, de banco, montando o nosso projeto, e mais aqui. E além disso, a gente ainda acabou colocando mais dois módulos, o 9 e o 10, que foi um passo a passo para você trabalhar a ferramenta. Então, é fundamental você aprender a mexer com o mapa mental, mexer com esta ferramenta, esta ferramenta aqui é o XMind, e é através dela que você vai aprender a desenhar seu projeto primeiramente. Então, você vai ter tudo isso daqui desenhado. clicando aqui em próxima página, nosso próximo módulo aqui é o Trello. O que é o Trello? É uma ferramenta de gestão de projetos. Se eu clicar aqui, só para te mostrar um pedaço. aqui está abrindo o nosso módulo. Vou adiantar aqui o Trello. Vou controlar os nossos projetos, de uma forma, então você pode, controlar aqui o que você quer fazer, do jeito, dentro desse chamado. Então, o que eu preciso fazer nesse chamado, o que a gente precisa controlar, eu posso colocar o membro, que vai atuar nesse chamado. Melhorar a qualidade para você ver. Tem um membro eu, podia ter outros membros aqui. Um checklist, eu posso incluir um checklist. Pessoal, o Ninja, todo o projeto meu, eu faço com o Trello. Fiz na Totos, fiz Totos Iberapuera, aprendi muito com eles, então eu uso bastante essa ferramenta. Ok? É muito importante para você. A outra coisa interessante aqui, também você pode deixar uma reprodução automática. O que é reprodução automática? Vou deixar aqui. Então, aqui, vou rodar aqui até o final. Então, você pode fazer todo esse trabalho aqui. Coisas que estão... Você vê que esse daqui, eu já tenho desses chamados. Então, eu venho para cá, eu arrago, como que vai ser feito. Ah, e aqui vai ter o nosso projeto, do Rebo. Olha quantos projetos eu já tenho. Esse realmente é... Esse realmente é... É o meu Trello. Esse é o meu Trello, com o Proteus Era Ninja, até pelos cursos eu fiz. Fiz para todos. Esse daqui é o Multijun, das Totos Iberapuera. e, assim, vários deles. A gente vai montar o projeto, o Reop Desk. Eu posso colocar público, e eu te passo o link, e se você tiver permissão, você vai... aqui, eu vou mostrar a funcionalidade da ferramenta, para você trabalhar a parte do... automaticamente. Então, gera automaticamente, então, já vai entrar para a próxima aula, que é o Proteus. Muito bacana isso, não é? Você não precisa ficar esperando, você pode automaticamente continuar as suas aulas. Então, aqui, se a gente vier, e ele já marca como concluída a aula. Ok? Então, aqui eu falo um pouco do Proteus, as ferramentas do Proteus, Proteus por dentro, explicando o que é, o que a gente vai fazer, também, integração, algumas coisas aqui, que eu posso utilizar. E aqui, aula do TDS, como a gente já fez uma aula do TDS, essa aqui é um pouco mais elaborada, em relação já, a mostrar muito mais a ferramenta. Então, é isso que você vai aprender, nesse segundo módulo, do curso, que são o módulo de Ferramentas de Apoio. Esta parte aqui, é muito importante, na teoria, e você aplicar muito bem, na sua prática. Ok? Depois você conhecer a ferramenta, você começar a trabalhar isso aqui. É muito importante, para a sua evolução. Ok? No terceiro módulo, a gente vai começar a falar, realmente, o que vai ser o nosso projeto. Como a gente já tem aqui, o mapa mental, eu vou começar a desenhar o mapa mental, para você poder entender, o que vai fazer, no nosso projeto. Ok? Então, até o próximo review, porque esse aqui, foi o review do módulo 2, Ferramentas de Apoio. É um material também, que você pode usar, para os seus afiliados, ou para o aluno, que está querendo conhecer, o conteúdo programático do curso. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti